Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius, canal GibiGamer E até aqui mais vídeo pra vocês Agora com um mod, mais um mod de Minecraft Pocket Edition 1.1.4 De zumbi, como vocês podem ver Beleza? Esse aqui está falando um monte de zumbi Ou tanto? Ele já está travando Está até travando Eu acho que tentava afastar um pouco Não Vai ficar em do céu É foda Galera, olha tudo que eu adiciono aqui galera Olha o que é Tem armadura, tem Máscara de zumbi Uma caixa clássica E aqui uma caixa armadura E eu fiz aqui Olha, olha É Estou disfarçada Já não sei o mesmo É Deixa eu ver aqui se você adiciona alguma coisa Eu acho que não adiciona nada Ah, só não Adiciona Vê o vidro vazio Vê o vidro com água Vê Eu fiz aqui os piscos Tem naranja Deixa eu ver aqui ó Aqui não adiciona nada Aqui também não adiciona nada Aqui também não adiciona nada Não adiciona nada Não adiciona tudo aqui Lote E aqui adiciona isso E aqui adiciona com as damas Mas eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que pode tirar Deixa eu trocar aqui de mapa Que é melhor Olha aí Vou trocar difícil aqui de mapa Tô louco Tem que ter Tem que ter Eu não sei o que está acontecendo Mas eu As damas não são dando para atirar Tá ligado? Testem aí Deixa nos comentários Se deu ou não Não deu ou não Não deu Se eu não tenho Vou tirar No ar Não sei o que é que a gente está Tem 47, 18, não sei se dá pra jogar Não sei se dá pra jogar Ah, não pode jogar Não foi silencioso Ah, tira a dança Uma vez não fez matar Ah, não mata a rede Daí só pra afastar No survival E vamos ver o que mais Tem esse aqui, mas eu já mostrei Isso é esse mesmo, cara Estou adicionando o mod Deixa o download do mod Faz o download do mod Não sei Não sei Tem uma lista Faz o download do mod E E E E E E E Vê se Se funciona Nos comentários Beleza? Então Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês gostem Deixa o seu like, deixa o seu comentário Então até a próxima Falou Fois Tchau . Fui 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 Fui